José Pereira Fernandes da Silva Dr. José Fernandes, o respaldado pesquisador Nasceu em Bangalô, na Avenida Rio Branco, antiga rua do Cedro Devido a este logradouro, ostentar outrora uma cedrela imponente Nesta avenida, ele passou a maior parte de sua existência Onde brincou de cavalinhos, bois de barro Comprados por sua genitora na tradicional feira do município Estudou ao lado de seus irmãos e amigos de infância Retratos de uma época inesquecível Cujos embalos se davam movidos pelos passos e pensamentos Ele lembra das noites escuras e estreladas Na rua onde nasceu e daquela esteira de peri-peri Onde deitado ouvia histórias de trancoso E corria com os pés descalços sobre o velho caminho areento Fez uma grande amizade com seu primo, João José Pereira Quando ambos estudaram no colégio Guido Isto ele leva como lição de vida Filho de Carmélia Pereira e de Leôncio Fernandes da Silva Que fixaram residência nesta plaga de oportunidades Também conhecida como terra de Manuel André E de tantos outros empreendedores e abnegados Que fizeram e enxergaram nesta paragem Uma cidade de oportunidades Sua mãe foi sua fonte de amor Com um âmago crítico e saudosista Reconhece e argumenta da necessidade Da conservação dos poucos monumentos arquitetônicos Ainda existentes E a busca incessante de documentos públicos Que comprovem e relatem a evolução histórica da terra do fundo Um ser que dedicou parte de sua trajetória No atendimento aos enfermos Dando assim uma imensurável contribuição Para a saúde desta terra Foi secretário de saúde Do município de Arapiraca No governo de Severinho Leão Além de assumir outros cargos relevantes Da área médica Perfeccionista nato e leitor aplicado Traços de sua personalidade culta O homem do castelo Mensurou sua nobreza Ao reconhecer a importância do historiador Esposo Pai Médico Pesquisador Um amante da história Assim Inegavelmente José Pereira Fernandes da Silva É uma das raízes de Arapiraca O homem do castelo O homem do castelo Maravilha O homem do castelo É uma das raízes de Arapiraca